Música Meu nome é Cíntia Gabriela de Oliveira Ribeiro, eu sou moradora de Goiânia, moro no setor Recanto do Bosque e o meu bairro é ótimo, excelente, tem nada que reclamar, minha vizinhança é 10, ainda dá pra focar na porta. Tem nada a reclamar não, do meu setor não, Recanto do Bosque. Bora lá, povo! Música Música